Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e vamos encerrar o programa hoje ouvindo música, música boa, forró pé de serra. Eu vou convidar o Dimas Sandas e a Lanlid Nobre, venham para cá. Eu esqueci do sofoneiro, né? O sofoneiro que não pode ser esquecido. Senta aqui, venham para cá. Então, olha, sábado vai ter uma festa lá na ABB, resgatando os eventos do clube e trazendo a música tradicional, forró pé de serra, a Lanlid, que está promovendo o evento e que vai falar para a gente, enfim, como é que vai ser essa festa Lanlid. Boa noite, Rogério. Prazer estar aqui, né? Colega jornalista. Boa noite a todo mundo que está em casa aí vendo a gente, nos dando a honra de poder falar sobre esse momento para a ABB e para a sociedade de Rio Branco, né? Hoje, na verdade, é uma proposta conversada com o presidente da ABB, o Walter, o Valtinho, que todo mundo conhece, muito carinhosamente chamado como Valtinho. E ele, na sua gestão, é de um ano e dez meses, tem feito esse resgate do clube de trazer a família de volta para a ABB, trazer a família, fazer coisas voltadas para esse público, crianças, adolescentes, né? Todo mundo sabe que a coisa do esporte é a coisa mais forte da ABB, mas agora também ele quer resgatar o clube social, a parte social, depois que reformou o salão de festas, climatizou, estrutura completamente nova, então a ideia é essa. E aí a gente vai fazer no sábado, aproveitando essa data de julho, que as pessoas têm em Rio Branco a tradição de ainda em julho fazer festas julinas. E a gente vai fazer esse momento aí com os meninos, mandando um bom forró lá. E o Dimas vai cantar, e o repertório, eu estou vendo aqui, o melhor forró de todos os tempos. Bom, a gente está sempre nesse lance eclético da música, na noite, e geralmente nesse período a gente reúne uma turma de música para fazer esse projeto alternativo também, que é o Forró Pé de Serra, é um estilo de música tradicional, mas que alegra esse período do ano também, de festas juninas, e julinas, como você acabou de falar, já ultrapassamos o mês de junho. Mas é isso, o Brasil tem essa diversidade musical, essa riqueza toda, e é um período de festa, de alegria, e a gente tem a felicidade de poder botar um pouco de música na vida das pessoas. E música do Nordeste, que tem também aqui um apelo muito forte, né, porque muita gente é oriundo de lá. Enfim, os clássicos da música nordestina, do forró, Luiz Gonzaga, quem mais? As Novas Gerações, como Fala Mansa, tem o Gilberto Gil, enfim, eu acho que vocês vão passear por tudo isso. É isso, a gente toca várias coisas, pegou um pouco desse estilo de música mais conhecido também, porque tem música pra caramba, a diversidade da musicalidade brasileira é infinita, digamos assim, e a gente resgatou um pouco desses... Vamos fazer um trechinho aí? Vamos? Fazer alguma coisa. Fazer uma música do Gilberto Gil, Esperando na Janela. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. É um pouco disso. Legal. Ô Jorge, o Jorge Sena é sanfoneiro. Uma lenda, né? É. Conhecido, né? Um dos melhores aqui. No mês de junho a sua agenda fica lotada, né? Sim, esse período é muito bom pra gente fazer festa junina, né? A pessoa procura muito o sanfoneiro da cidade e a gente consegue tocar muito, muitas vezes. Como é que foi esse mês de junho? Foi bom, tá sendo bom. Agora, a sanfona é um instrumento complexo, né? Você, pra aprender a tocar sanfona, tem que treinar muito. Treinar, eu praticamente, eu tô começando ainda também, a minha formação mesmo é teclado, né? Eu era tecladista, aí eu gostava muito de ver o acordeon, a sanfona, aí eu comecei a ir devagar e... E sincronizar o teclado com o fole, com as notas, como é que é? É meio complicado, ainda tô, que nem eu digo, tô ainda aprendendo ainda. Mas aqui ele, foi bem, né? Ele é um cara eclético também, toca vários estilos musicais também e produz, né? É. Produz bandas e tal, já tá virando um maestro. Eu tenho visto uma safra de novos músicos aqui, talentosos, que estão tendo incentivo até. Como é que você vê essa nova geração da música aqui no Acre? Cara, tá muito bom, tá surgindo muitas duplas novas aí, muitos cantores bons, né? Estão começando devagarzinho aí. E a gente procura incentivar, né? Porque quanto mais aparecem, tem pessoal de qualidade também aí. E vai formando o público, vai habituando o público a frequentar os eventos, legal. Mas voltando lá pra festa da ABB, Olan Lid, quem quiser participar, como é que faz adquirir o convite? Chega lá e entra na portaria? Olha, pode adquirir o convite na hora, também antecipados, né? Na Secretaria do Clube. Com preço diferenciado pra sócio-estudante, tá disponível lá. E vai ter, além dos meninos abrilhantando a festa com a sua boa música, a gente vai ter uma rodada de bingo, né? Que a ABB tá também proporcionando esse momento pra gente ter mesmo assim, essa confraternização, né? O restaurante vai funcionar? Vai ter comidas típicas à disposição para o consumo, para a venda, né? Algumas comidas típicas de arraial, como rabada, galinha picante, essas coisas que o pessoal gosta de consumir nesses momentos. A piscina não, né? É, à noite, né? A piscina da ABB funciona, para sócios. Depois das quatro pode ser que o que lua, né? Até as cinco da tarde, né? Eu sei que ninguém vai... Depois das quatro da manhã pode ser que alguém possa usar. Mas às vezes tem algum que fica mais animado, né? É, se a pessoa conseguir ficar até de manhã, a piscina abre, se eu não me engano, às nove horas da manhã, já tá lá disponível. Mas é isso, gente. É uma boa pedida para o final de semana, sábado à noite, né? A partir de que horas? Sábado, dia nove, a partir das vinte e uma horas, de vinte e umas... Ah, lembrando que de umas vinte e três, quem comprar ingresso antecipado vai ter open bar durante duas horas, né? E aí depois a festa continua até a hora que essas meninas aguentarem tocar aí. Vamos ouvir mais uma, então. Eu queria deixar uma informação importante, que nós vamos fazer esse forró perdição também, mas não vai deixar de ter as músicas atuais. Vai ter essa canejão, o forró balada. O forró mais na balada também, que vai ter o Matheus Bandeira lá. Vai ter o Matheus Bandeira. E é com a banda completa, né? É, então vai ser uma estrutura grande também, um evento super organizado. Aqui é só um aperitivo, né? Seguro e é uma boa pedida para quem quer curtir uma coisa diferente no final de semana. Nós vamos estar na sexta, aliás, no sábado, na ABB. Na sexta-feira tem um show que a gente está fazendo na Expo Chapuri, também, que é um evento bacana. E no sábado, depois do forrózão, vai ter o meu aniversário na Vila Coop. Então você vai emendar, né? Convidando os amigos. Então são três apresentações. Está todo mundo convidado para participar, que música boa não vai faltar. Vamos ouvir mais uma, então, Dimas? E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Mas veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Ouço o forró tocando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pegado seu falar de amor Seu canto e sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta teu coração que bate das albumbas de paixão Ei, pra Sudomir Consego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra Sudomir Consego ver Fala mansa, faz milagre acontecer Dimas Sandas e Jorge Senna aqui Dando uma palhinha do que você vai ver Sábado à noite lá na ABB Então não perde Ô Dimas, como é que está a sua carreira? Você já veio aqui como cantor Já veio aqui como coach E agora, o que você está inventando? Continuo como cantor É uma paixão que eu tenho Uma música, eu não consigo me livrar dela Ela também não consegue se livrar de mim É uma paixão permanente E paralelo a isso eu faço as duas coisas Minha carreira de empresário também Indo bem, graças a Deus A gente está fazendo muita coisa Aquele evento que nós fizemos aqui em entrevista Foi um sucesso As coisas acontecendo As formações, os atendimentos Então tem o meu trabalho com a empresa Também focado no coaching E a noite música Então a gente está se revezando aí Graças a Deus as duas coisas Convidá-lo Tanto para uma coisa quanto para outra Qual o contato? Exatamente, meu contato é o 9983-5001 Tem que botar o 9 na frente agora, né? Tem mais essa coisa para fazer Que as pessoas se rolam um pouquinho Então é 9983-5001 Liga, fala comigo, fala com o Jorge também E é isso, mais uma vez reforçar o convite Sábado, a partir de que hora? A partir das 21, todo mundo na ABB Vai ser um evento bacana Para a família toda Diversão certa, comida boa E é isso, alegria e energia Dimas e banda A ABB de parabéns por estar realizando E tomando essa iniciativa bacana Legal, gente, obrigado pela vinda de vocês Sucesso lá no evento Você encerra tocando mais uma, tá Jorge? E você de casa, obrigado por sua audiência Vamos ficando por aqui No oferecimento de Verágua Água mineral produzida no Acre Com padrão de qualidade Quando você for escolher Pense na saúde da sua família Escolha Verágua Uma ótima noite Um forte abraço Até amanhã Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu canha Seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheio É daquele jeito que ela tem Ai, o tempo todo eu fico feito pronto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito E desse que o seu jeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder E esse aperto aumenta o meu desejo 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 E esse aperto aumenta o meu desejo